Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seja qual for o seu negócio, existe um Sebrae pra você. Consórcio Eldorado. Seus sonhos sem juros. Ligue 4008-6868. Esterbom, surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. Unifasex, a única universidade privada no RN com o IGC4. O Ponto de Vista de hoje recebe a coordenadora de um evento que já é tradicional em nossa cidade. Trata-se da Feira de Artes e Antiguidades de Petrópolis, que chega à sua 23ª edição. E que este mês de junho aconteceu nos dias 12 e 13, com duas temáticas bem delineadas. Uma voltada para o Dia dos Namorados e a outra para o São João. E mostrando muito artesanato, antiguidades, gastronomia, plantas e flores ornamentais. E diversas atrações na área musical. É, portanto, com muita satisfação que eu entrevisto Graça Queiroga, a grande responsável pelo sucesso do evento. Graça Queiroga de Oliveira. Um prazer imenso receber você do Ponto de Vista. E uma alegria para os nossos telespectadores pelo assunto que você vai tratar aqui. Que foi exatamente essa feira que acontece sistematicamente todo mês. E que terminou de acontecer nos dias 12 e 13. Agradeço por você ter aceitado o convite. E queria fazer umas perguntas para você, começando o seguinte. Como é que surgiu, quando surgiu a ideia de realizar a Feira de Antiguidade de Petrópolis? Pela minha experiência profissional na área de docência, junto ao EFRN, quando eu fiquei aposentada, eu resolvi criar um curso de extensão. E por fatores diversos, esse curso não se processou. Então, quando eu resolvo pensar alguns elementos desse curso de extensão, esse curso de pós, a nível de extensão, e fui desenvolvendo essa temática, procurando fazer um mix, que talvez aí esteja a razão da aceitação a nível de comunidade de Natal, sobre essas diversas formas de expressão cultural. Porque, usualmente, uma feira em espaço público foca um ou dois itens. Nós tivemos essa ideia de reunir esse conjunto e essa integração possibilita um ambiente harmonioso, onde o cliente, o visitante, vai ter a oportunidade de ver várias alternativas de expressões culturais. Que beleza! Que beleza! Uma ideia realmente brilhante. Graça, desde quando a feira acontece no bairro de Petrópolis? Na realidade, quando eu comecei a desenvolver essa temática, a nível, digamos, de projeto, eu tive no início o apoio de um jornalista muito conhecido, que é o Toninho Silveira. Então, o Toninho, com aquele modo irreverente dele, é ótima a nossa parceria, porque você tem o que eu tenho e eu tenho o que você não tem. Você tem o saber e eu tenho o acesso à mídia. E, realmente, ele nos deu um apoio fundamental. Então, nós, com o alto poder de articulação que Toninho Silveira tem, e que ele realmente é um expert nessa área de realizar eventos, se bem que a área dele é também social, ele teve, digamos assim, ele fez um contato com grandes empresas, que essas empresas, digamos, se agregaram e apostaram nesse evento. Aí foi no final de dezembro de 2013, não, de 2012. Então, essa experiência, que eu diria, exitosa, motivou a nossa coordenação a dar continuidade no ano seguinte. E, após o Carnaval, porque, como se sabe, em Natal não se faz nada antes do Carnaval, porque todo mundo está nas praias, não é isso? Então, logo após o Carnaval, nós recomeçamos e, agradativamente, isso foi se consolidando, demandou um certo tempo, inclusive a dificuldade inicial de se pinçar expositores de relevância que tivessem representatividade para justificar a sua inclusão no grupo. Mas, como esse fato foi se tornando cada vez mais consistente, todo mundo apreciando a forma criteriosa de selecionar os próprios expositores. Então, foi uma experiência que, aos poucos, eu poderia até dizer que esse evento está se tornando, assim, uma oportunidade de se ter em praça pública um verdadeiro ambiente multifacetado do que existe de melhor no estado do Rio Grande do Norte, que aqui, realmente, é o modelo. Apesar de ser paraibana e ter, também, através de Campina Grande, grandes expoentes na área artística, mas, como o Rio Grande do Norte, nós temos, em várias regiões, grandes exemplos nas artes culturais. Graça! Esse evento, essa feira, acontece todo mês. É do mesmo local, sempre na Praça das Flores? Exato. Então, primeiramente, eu gostaria de ter espaço para agradecer ao prefeito, à equipe dele, que não mede esforços para nos dar apoio, porque um evento dessa natureza tem uma logística complexa e onerosa. E, como se sabe, o atual prefeito tem uma sensibilidade cultural apurada. E a equipe dele, na pessoa do senhor Ranieri Barbosa, e toda a estrutura que o Ranieri consegue montar na Censur, por sua vez, o Dássio Galvão, o Fernando Bezerril, Então, todos nos dão muito apoio. E, graças a essa logística que a gente consegue formar, nós temos, assim, estrutura para realizar e, gradativamente, está se ampliando. Nós começamos com pouco de 23, 24. Hoje, nós não temos espaço físico, porque estamos congregando mais de 50. Então, 54, 56. Esses 54, 56 são expositores de quê? Dos mais diversos segmentos. Temos, assim, o que existe de melhor na área de artesanato, comandado pela senhora Salmira Torres, que, diante do valor que ela tem, a atual primeira-dama do Estado requisitou para ser a coordenadora do ProArte, que é o Programa de Artesanato do Estado do Rio Grande do Norte. Qual é exatamente o critério que você usa para buscar e atrair esses participantes, esses expositores da fila? Qual é o critério que você se utiliza? De uma maneira bem, assim, realista, o critério é o de qualidade e a capacidade de criação. Porque, como eu digo, um pano de prato bem elaborado é um produto de arte, assim como um quadro de um artista famoso. Então, a gente tem que ter esse entendimento para possibilitar abrir espaço, para dar visibilidade ao que cada pessoa, cada artista, dentro do seu segmento de atuação, tivesse a oportunidade de externalizar o seu conhecimento. Que isso, para mim, é o que é o mais importante. Nós, ao longo desses três anos, estamos fazendo da praça um verdadeiro espaço aberto para exposição de arte. Haveria condição de você, de tempo até, de você, até pela sua criatividade, de você coordenar outras feiras em outros bairros? Eu tenho um limite, digamos assim, com muita humildade, a própria idade. Porque eu me dedico tanto a esse processo de construção cultural, que é a Feira de Arte, que eu vivo em função desse projeto. Que, segundo alguns estudiosos, pessoas que são bem entendidas nessa área, dizem que não é mais um projeto, é um produto cultural que está se consistindo num evento de, realmente, representatividade. pela expressividade e, sobretudo, pela possibilidade de dar autossustentabilidade a quem está lá. Porque o próprio Sebrae já pensou alguns grandes expositores, porque reconheceu na área de artesanato, na área de pintura, na área de... até de antiquários. Enfim, isso, para mim, é uma grande realização. E, pelo espaço, eu pediria espaço para dizer que mais realização do que fazer é quando eu faço a prestação de contas e eu tenho o título de adplente. Isso é muito importante. Isso, para o patrocinador, é de fundamental importância. Então, tudo o que ele está, digamos, a COSERN está nos dando, o Banco do Brasil nos estão apoiando. Então, na hora da eficiente controladoria do município, que elas são muito criteriosas, então, conseguir um documento dessa natureza me dá orgulho, que é, realmente, uma grande conquista. Sem dúvida. Não cedo aí, voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. E, pelo menos, seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. A Fé Comércio RN cediu uma reunião entre representantes das principais entidades empresariais do Estado e os vereadores Júlio Protássio, Ranieri Barbosa e Haroldo Alves. Na pauta, a proposta de mudança na lei municipal que regulamenta esse tráfego nas vias de trânsito intenso da capital, Potiguar. A lei de autoria do vereador Júlio Protássio proíbe o tráfego de caminhões com carga acima de 5 toneladas entre as 5 da manhã e 8 da noite nas avenidas Salgado Filho, Hermes da Fonseca, Prudente de Moraes, Bernardo Vieira, Coronel Estevam e Rio Branco. A medida impacta diretamente na rotina produtiva das empresas. A proposta apresentada por Marcelo Queiroz, presidente da Fé Comércio e pelo empresariado local, é a abertura de uma janela no período de restrição, que passa a ser entre 6 e 9 da manhã e entre 17 e 20 horas. Após ouvir as reivindicações, o vereador se comprometeu a propor as emendas adequadas às necessidades do setor produtivo potiguar de forma que contemple as necessidades da população. Sorvete é tudo de bom, mas sorvete Sterbon é ainda melhor. Por isso construímos uma das fábricas mais modernas do Brasil, porque a Sterbon se preocupa com cada detalhe para garantir qualidade para você. Experimente e surpreenda-se. Sterbon A Unifasex é um dos melhores centros universitários do Brasil. Ele acaba de inaugurar o seu novo campus, Imaculada Conceição, e de lançar um novo curso de farmácia com moderna proposta pedagógica. Tem o melhor curso de administração do Rio Grande do Norte eleito pelo MEC e diversos outros à sua escolha. Com a qualidade que faz da Unifasex a única universidade privada do Estado com o IGC-4. São seis unidades com a mais completa estrutura para você. Estimulado toda quarta e sexta e cursos com financiamento privado. Maiores informações pelo telefone 3235-1415. E nós voltamos à nossa entrevista com Graça Queiroga de Oliveira. Graça, você já tinha tido experiência antes como produtora cultural? Não. Toda vida eu fui da área acadêmica. Mas sempre a arte estava, eu acho, contida dentro do meu ser. Ao longo dos anos, sempre quando eu faço minhas viagens, em vez de ir para shopping, ver a área do consumo que você pode encontrar facilmente em qualquer cidade, eu sempre pedia ao menino da Itubá, eu queria que você me desse esse endereço. Isso ao longo dos anos. E, quando surgiu, há cerca de quatro anos, esse projeto acadêmico, a nível de pós, um curso de extensão, e que não evoluiu, e eu resolvi pensar. Então, eu diria que, a partir daquele momento, eu encontrei a minha identidade nessa oportunidade de trabalho. Porque tudo que você faz com amor, por mais que você se desgaste fisicamente, mas quando você sabe que chega em casa, toma um banho, relaxa, e amanhã é outro dia e está sempre com novas ideias. Tudo que se faz com amor se faz bem feito. Exato. E nós, natalistas, agradecemos por você ter visto que essa era a sua praia. Exato. Realmente era a sua praia. Eu me sinto assim, uma pessoa, digamos, valorizada como ser humano, ser útil. Porque, no início, Nelson, o que até me emocionava é a pessoa beijar a minha mão e beijar a minha testa. Eu chorava, eu sei o interior, eu digo, não, é demais para mim. Então, isso vai dando estímulo interior, e sempre para você saber enfrentar os desafios que sempre surgem no dia a dia. Sem dúvida. Agora, Graça, a cada feira, obviamente, que você planeja, é um novo projeto. Cada feira é um novo filho. Eu imagino que você pense dessa forma. Como é que se dá o processo de criação do próximo evento? Hoje, eu diria que as coisas fluem mais facilmente porque eu já tenho uma clientela cativa que já me acompanha desde o início. E, graças a essa oportunidade que surgiu, muitos estão tendo uma possibilidade de autossustentabilidade, mesmo que incipiente, mas eles sentem que foi graças a esse espaço que foi criado que eles estão tendo uma rede extra familiar. E, como eu diria quando eu dava aula no início, sempre dar uma aula é um desafio porque a gente não sabe o que é que vai encontrar até a reação de um aluno dentro dessa linha. Eu acho que a gente tem que estar sempre preparada para se estruturar até as surpresas que porventura vierem. É um eletricista que não faz o trabalho, é um expositor que talvez esteja com algum problema de saúde ainda mais, digamos assim, emotivo. Então, a gente tem que estar preparada do ponto de vista emocional para ter inteligência emocional e saber enfrentar todos os impasses que porventura surjam. Diga-se de passagem que o nosso clima é de harmonia. E quando, por acaso, acontece alguma coisa que eu não gosto, sabe qual é a minha estratégia? É fazer de conta que eu não estou vendo. Contar até 10 é sempre uma grande sacada. Não, eu não dá, não vi passar a mão no cabelo, aí vira o rosto. E assim eu acho que deve ser. Porque a gente tem que ter, digamos assim, um alto nível de inteligência emocional. Sem dúvida. Graça. Você, no primeiro bloco, falou também, você falou especificamente do apoio da prefeitura, que de fato é fundamental. Além da prefeitura, em relação a parceiros oficiais, quais outros parceiros oficiais você dispõe para viabilizar a sua feira todo mês? Bom, é preciso que se diga que esses eventos culturais se realizam graças ao mecanismo da renúncia fiscal. Então, o Estado do Rio Grande do Norte tem esse privilégio de oferecer a quem trabalha nessa área cultural duas grandes linhas, dois instrumentos muito eficazes. A nível de governo do Estado é a... Lei Câmara Cascudo. Lei Câmara Cascudo. Através da Fundação José Augusto. E, a nível de prefeitura municipal, é a lei de Jaume Maranhão. É fácil fazer a prestação de contas junto a esses dois programas de governo que são tão importantes? São de um rigor. Era como se eu estivesse me preparando para um vestibular. Mas, desde que você também tenha como norma, como procedimento, ser criteriosa no ato de você realizar suas ações e ter um padrão de organização, então, eles dão o roteiro e cumprem a quem executa seguir o roteiro. E, se porventura for baixada alguma diligência, atender em tempo hábil. Ponto. E está tudo conversado. Que beleza. Que beleza. Não saia daí e nós voltamos em instantes para o nosso terceiro bloco. E aí Abertura 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 O Cooperado da Unicred Natal pode financiar a compra do seu veículo novo ou semi-novo equipamentos utilizados em sua atividade profissional ou adquirir bens, móveis e imóveis pode ainda financiar a construção ou reforma da sua obra e até viabilizar viagens profissionais ou de férias Não é à toa que ela tem 90% de aprovação dos seus cooperados Informe-se mais pelo telefone 4009-3535 E nós voltamos à entrevista com Graça Queiroga de Oliveira A grande produtora da feira de antiguidades de Petrópolis Graça, esse último final de semana terminamos com dia 12 e dia 13 Assistindo, participando dessa feira Você como coordenadora, o que você achou dos resultados acontecidos lá na Praça das Flores? Só antes de lhe responder, eu diria que quando se termina uma feira Aí eu fico sempre atrás de novas ideias Aí eu digo, agora vai ser uma edição especial Como especial o pessoal que trabalha comigo, como Sodré, Carlos Sodré Como, Gracinha, você vai fazer? Não, é porque vai ser dia dos namorados e São João Então vamos botar para quebrar Aí, paraíba, você é fogo Aí o que é que nós fizemos? Reunimos o senhor Itanildo Para dar toda aquela voz melodiosa Na sexta-feira Que em homenagem ao dia dos namorados Uma garota chamada Luna Lana, o nomezinho assim que eu me esqueci agora Que é filha de Beethoven, que é um grande músico aqui na cidade Isso na sexta Então eu criei um clima, digamos assim, de romance Aí nós, na área de gastronomia, nós estamos Foram agregando ao longo do tempo alguns chefes de valor Como o Michele Que é um italiano super versátil Que além de bom gourmet Ele tem até um buffet Ele também é professor de italiano e de inglês Bom, aí o que é que nós bolamos? Um jantar intimista Em plena praça pública Pusemos mesinha Coberta com tecido vermelho Em homenagem à Itália, né? Tinha até o vermelho lá Com vela E vinha o italiano Gente, deitou e rolou E eu ainda tive a ideia de fazer sorteio Com meus expositores Porque a gente tem que também fazer Agradar a quem nos dá suporte Aí em vez de fazer público em geral Que tal a gente prestigiar os próprios expositores? Nelson, foi uma ideia assim, feliz Entendeu? Valeu a pena E no dia seguinte Para nossa surpresa O grupo que comandou foi as Nordestinas Que são, eu chamo, as Poderosas Nordestinas Um grupo musical Fantástico Música regional Então terminou essa garotada Toda levando o povo A dançar Uma quadrilha improvisada A de, meu Deus do céu Como é possível Para você ver Que numa ação dessa natureza A criatividade também É um elemento de peso Porque se você Fica sempre na mesmice Fica naquela coisa estática Então você tem que despertar A motivação Para atrair cada vez mais E talvez por isso A feira cada vez esteja assim Mais representada A seu ponto de vista numérico Eu ia até lhe fazer uma pergunta Que é até dispensável Se Teve muito trabalho Para você concatenar Dois temas diferentes Mas pela satisfação Com o que você está falando Certamente foi maravilhoso Tudo o que aconteceu De qualquer forma Você imagina Para o próximo mês Com outra feira Alguma coisa inusitada também? Para o mês de julho Eu quero pegar ainda Um pouco do turista Que nesse período de julho Diante desse conceito Que se tem Que Natal É um dos melhores destinos De turismo No Brasil Então eu quero fazer Até o dia 10 A segunda edição Para pegar ainda Esse viés turístico E vamos realizar Numa outra localidade Que vai ser Na praça ecológica No bairro de Ponta Negra A gente vai se deslocar Então atualmente A gente se desloca Ou no mês de julho Ou no mês de setembro Quando acontecem As paradas cívicas Então a feira Não é permanentemente Na praça das flores Ela é também itinerante Ela tem um certo caráter Itinerante Mas pela própria conjuntura Digamos Na época de setembro A prioridade É o desfile Então a gente procura Outro espaço E para isso A prefeitura Sempre nos dá suporte E aceita E nos dá autorização Eu tenho esse reconhecimento A prefeitura Porque se não fossem eles Ao dar a autorização Nós não estaríamos aqui Fazendo esse merchandising E fazendo inclusive Esse balanço Do sucesso que foi a feira Mas nessa que aconteceu Que terminou Nesse final de semana Você além do apoio oficial Da prefeitura Do estado Através das leis Que você falou Tanto a Câmara Cascudo Como a de João Maranhão Você teve parceiros privados Além dos expositores Algumas empresas Que ajudaram você Na condução Dessa última feira Nesse momento Eu vou Já que é uma conversa intimista Só para nós dois Eu diria que Nós temos o período De plantio De colheta E depois temos De semear Então nós estamos Naquela fase Para semear Para que haja Muita chuva E venham bons frutos Então nós estamos Naquela época de baixa Mas sempre temos apoio Digamos Da Rádio Cidade Em fazer Espontaneamente Então Se nós não podemos Participar Digamos Condição De participar Financeiramente Mas a gente Como tem Assim um bom Nível de relacionamento Aí nós temos Acesso espontâneo Da mídia O doutor Haroldo Abre espaço Para fazer Na sua Rádio Cidade A propaganda Da rede O amigo Lá da Água Mineral Cristalina Também E assim A gente vai buscando Vai juntando Parceiros Gente Vocês podem ir Esse mês da Bajudinha E o fato é que Tudo termina andando certo Porque todo mundo sabe Que eu estou fazendo Com uma finalidade É um bem social Coletivo Oferecer sempre o melhor É Graça Eu tinha mais perguntas Mas o diretor está ali Olhando para mim Apontando Apontando o relógio Então eu vou ter que Infelizmente Encerrar a nossa entrevista Mas eu quero lhe parabenizar Pelo estrondoso Sucesso Que a gente presenciou Nesse último final de semana Você está de parabéns Você, toda a sua equipe E eu desejo que Todos os meses Esse sucesso obtido agora Permaneça Continue E se amplie E com certeza Com a sua vontade Com esse amor Que você sempre demonstrou Ao fazer as coisas acontecerem Certamente você vai repetir Esse sucesso Muito obrigado Por você ter vindo Ao nosso programa E eu agradeço O espaço que você nos deu Para justamente Difundir cada vez mais Esse evento Que é realizado Com muito amor Determinação E foco Certamente E a você meu amigo Minha amiga Telespectador Telespectadora Obrigado pela sua audiência E a certeza De que no próximo Ponto de Vista Traremos outro assunto Do seu interesse Programa Ponto de Vista Com Nelson Freire Oferecimento Sebrae RN Seja qual for o seu negócio Existe um Sebrae pra você Consórcio Eldorado Seus sonhos sem juros Ligue 4008-6868 E estar bom Surpreenda-se Novos sabores Muitas delícias Unifasex A única universidade privada no RN Com IGC 4 Muitas delícias Muitas delícias Transcrição E explora-se Logo Mod climbing E Ping Obrigado.